Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelos meus acessórios de cabelo. Eu comentei sobre isso em algum vlog, eu vi que vocês ficaram interessadas em ver mais, né, de perto, detalhadamente os meus acessórios de cabelo. Então decidi vir aqui mostrar. Mais do que ser um vídeo, assim, simplesmente pra mostrar, né, é pra poder inspirar vocês de alguma forma. Eu sempre falo quantos acessórios têm um papel importante, né, no sentido de que esses pequenos detalhes, assim, é até uma analogia da nossa vida, né, às vezes os pequenos detalhes, as pequenas coisas importam. E a mesma coisa é na nossa aparência. Um pequeno detalhe, um pequeno acessório faz toda a diferença, pode trazer mais vida pro look, né, e assim também é na nossa vida, no nosso cotidiano. As pequenas coisas podem ir trazendo mais alegria, mais leveza, enfim. Então os acessórios são uma forma da gente poder complementar o nosso look e trazer também mais alegria, né, às vezes aquele dia que a gente tá meio pra baixo, aí você vai e faz um penteado, coloca uma tiara, aquilo já dá um up. Outra coisa também é que os acessórios salvaram a minha vida quando eu tava em transição capilar. Eu usava muito laço, muita tiara, muita faixa, muita coisa assim, porque disfarçava muito, né, as duas texturas. Então eu sei que muitos de vocês que me seguem estão passando pela transição capilar, já passaram e ainda estão tendo dificuldade de cuidar do cabelo, né, às vezes o day after não é tão legal, então o acessório salva muito. Aqui funciona muito isso pra mim, né, às vezes o cabelo acorda no dia seguinte sem jeito e aí o acessório vem e dá um jeito, né, então é algo que eu gosto muito, muito mesmo, que faz parte do meu dia a dia, então eu decidi mostrar pra vocês hoje com mais detalhes, tá? Então, bora lá, eu vou aproveitar até pra dar uma organizada na gaveta dos acessórios, então eu vou mostrando pra vocês e vou organizando também. Bora! Então, geralmente eu guardo os acessórios aqui, ó, aqui está o meu armário, né, o meu guarda-roupa. Aqui tem alguns acessórios tipo lenço e tal, eu vou até mostrar pra vocês, porque às vezes eu uso esses lenços no cabelo. Não uso tanto, mas às vezes uso, então vou mostrar pra vocês também. Ó, aqui estão os lenços. Como eu falei com vocês, não é o tipo de acessório que eu mais uso no meu cabelo, mas eu gosto de ter, porque às vezes se eu quero fazer algo diferente, eu tenho aqui. Eu não vou lembrar ao certo de onde é cada um deles. Nossa, tem tanto tempo que eu tenho. Esses dois aqui eu sei que é da Fabi Barcelos. Esse aqui eu acho que foi da Shein, muito tempo atrás. Esse daqui é de uma lojinha que não tem mais, não existe mais, por isso nem consigo indicar pra vocês. Esse daqui é Ju e Gi, a gente pode ver se ainda tá disponível, eu coloco aí pra vocês. Esse aqui, gente, me falhou a memória agora, não vou conseguir lembrar. Esse aqui foi da loja da Aná, da Natália Dutra, enfim, de vários lugares aleatórios. Agora, a maioria dos acessórios ficam aqui nessa gaveta. Como eu falei com vocês, vou até aproveitar pra dar uma organizada, porque não tá tão, não tá tão legal assim, não tá tão organizada. Então, peraí. Eu costumo dividir assim, ó, em caixinhas. Tem uma, duas, três, quatro caixinhas e o restante desse lado de cá fica sem caixinha mesmo. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira caixinha eu tenho várias tiárias. Tiárias? Eu tenho várias tiaras aleatórias. Essa daqui eu tenho já há um tempo. Também é de uma loja que me fugiu o nome, gente, não vou lembrar. Já tem bastante tempo. Eu acho que até a loja não existe mais, não sei. Mas tem essa aqui, gosto muito. Tem essa daqui, ó. Gente, a maioria dos acessórios que eu tô tendo agora são da loja Gemili. A Gemili tem lojas, várias lojas físicas no Paraná. Tem loja online também. Assim, tem uma infinidade de acessórios. Eles vendem atacado, varejo. A gente fez uma parceria recentemente, ela me mandou uma caixa recheada. E eu tenho um cupom de desconto também. Eu vou deixar o nome do cupom aí na tela. Ele é válido tanto pro site quanto pra compras pelo WhatsApp. Então, aproveitem. E aí, essa daqui é da Gemili. Essa daqui também, essa daqui eu amei, porque ela é esse tom de verde militar. E eu tenho várias roupas verde militar. Então, me ajudou, assim, a combinar, sabe? Com vários looks. Essa daqui também é de lá. Que é um pouco diferente. Eu nunca tinha visto, assim. Achei ela bem bonita, beijezinha. Essa daqui também foi uma das minhas favoritas xadrez. Esse tom de beij, caramelo, amarelinho. Enfim, eu amei. Essa daqui eu amei também. Só que, assim, tem umas que são bem altas, tá vendo? Que com coque eu não gosto. Essa daqui eu gosto com cabelo solto. Assim, com coque, eu não curto. Eu acho que fica um pouco exagerado. Então, essa daqui eu já usei ela bastante com cabelo solto. Com cabelo solto, eu fiquei apaixonada. Essa daqui eu tenho muita dificuldade de usar. Talvez eu consiga usar ela com cabelo solto também. Depois eu tento experimentar. Ó, tão vendo? Porque ela é bem alta também. Essa aqui eu achei uma graça. Achei ela muito, muito fofa. Porque parece, de fato, um lencinho, né? Parece que é marrom lencinho. Achei ela muito, muito fofa. As que eu não tô falando é porque são da Gemili também, tá? Essa daqui, azulzinha, eu achei super diferente. Como esse tom de azul não está na minha cartela de cores... Inclusive, eu até achei minha cartela aqui. Ó, minha cartela é o tono escuro. Então, essas cores assim, ó, mais escuras, quentes, me valorizam mais. E aí, por isso, eu tenho até dificuldade de usar um pouco essas tiaras assim, sabe? Esses tons. Mas talvez com um look nessas cores aqui, ó. Que legal, sabe? Eu amo a minha cartela. Então, até preciso aprender a usar mais essas cores, assim. Essa daqui também é de lá. E aí, ela eu também acho que eu vou conseguir usar melhor com o cabelo solto. Porque com o coque, ela faz isso aqui, ó. Ela fica, tipo, um pouquinho alta. Então, talvez com o cabelo solto eu acho que vai ficar bem bonita. Porque eu amei. Achei ela lindíssima. Ou com um penteado que não seja tão puxado, né? Quanto o coque. Esse laço aqui também é da Gemili. Eu vou até tirar aqui do papelzinho. Eu quero muito fazer um penteado, tipo, cabelo solto. E aí, só puxar, assim, um pouquinho. E colocar o laço aqui, sabe? Ai, eu acho que vai ficar lindo. Olha, até no coque, assim, ó. Gente, o coque. Não, aqui não, né? Aqui eu já achei... Aqui ficou um pouco engraçado. Mas, assim, eu acho que vai ficar legal com esse penteado solto. Aí, essas outras que eu vou mostrar aqui são super antigas. Que eu nem lembro de onde são. Essa daqui eu acho que... Essa eu acho que foi da Shein, muito tempo atrás. Quando começou esse negócio de tiara nó. Essas outras aqui eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Acho que foi Elite. Que é uma loja, assim, dessas que também vende bastante acessório e tal. Maquiagem. Aí, essa daqui... Nossa, essa aqui é tão antiga. Provavelmente vocês já estão cansadas de me ver usando, né? Eu até tô dando uma folga pra ela pra usar mais essas outras novas. Mas essa aqui eu tenho bastante. Eu usei bastante. Essa daqui também eu amo. Que é nesse tom, nessa cor que eu amo, né? Essa daqui também uso muito. Também tô tentando dar uma folga pra ela pra usar essas novas. Então, dessa caixinha aqui é isso. E aí, algumas dicas que eu quero dar pra vocês, né? É legal você buscar ter acessórios de cabelo que sejam coloridos, que sejam diferentes, pra que eles deem o up no seu look. Por exemplo, essas assim, ó, que são estampadas, sabe? Às vezes você tá com um look verde ou com um look branco mesmo. Enfim, com algum look que combine aqui. E aí você coloca a tiara e já dá todo um ar diferente pro look, sabe? Texturas diferentes também eu acho que vale a pena investir, sabe? Por exemplo, essas que tem essa textura mais aveludada, que tem esses formatos, assim, né? De tranças, esses formatos diferentes. Eu acho que vale a pena dar um tchan diferente pro look. E claro, às vezes o básico também super funciona. Essa daqui eu falei com vocês, né? Que eu uso ela muito, já tá até velhinha de tanto que eu uso. Porque ela é preta, ela tem essas pedrinhas aqui bem básicas. Então, às vezes esse básico é legal você ter também, sabe? Pra te salvar ali no day after, quando você não tá conseguindo pensar em muita coisa. Você tem esses acessórios básicos. Então, essas são algumas dicas que eu posso dar pra vocês. E como eu falei, ter acessórios coloridos e pensar em cores que combinem com as roupas também que você tem. Por exemplo, eu falei com vocês, né? Que tem essa verde militar aqui. Ela combina com quase todos os meus looks. Então, é legal você pensar nisso também. Pensar nas cores que você mais usa. Se você usa mais tons quentes, mais tons frios. Se você usa roupas mais claras, roupas mais escuras. E aí você vai pensando em acessórios que vão combinar também com os looks que você já tem. Essa próxima caixinha aqui também são mais algumas tiaras. Bem no estilo dessas que eu acabei de mostrar. Essa daqui também é super antiga. Ela tem esse material que imita um couro, né? E é uma das minhas favoritas também. É nesse tom de caramelo. Também foi nessa loja aqui da minha cidade. Gente, agora essa daqui, ela é um pouco diferente dessa, ó. Porque essa daqui, ela imita couro e tem esse lacinho. Já essa daqui, ela imita esse couro. Mas ela é alm... Tem esse... Como que fala? Almofadado? Não é almofadado. Matelassé. Eu acho que é isso. E aí tem esse efeito. Eu achei ela muito chique. Ao mesmo tempo, básica. Combina com tudo. Eu tenho usado ela muito, muito, muito. E essa daqui eu uso tanto com coque, assim. Com coque com franja. Cabelo solto. Meio preso. Uso ela com tudo. Tá sendo uma das minhas favoritas. Outra que eu tô amando também é essa daqui. Porque ela é básica, mas não é. Né? Ela é preta. E aí tem esse desenho. Assim, ó. Tem até uma textura um pouco diferente. Essa também é da Gemily. Essa aqui é Gemily também. E essa também, ó. Já vou mostrando essa outra aqui. Essa aqui eu ainda não usei. Mas eu achei ela muito bonita. Eu acho que vai combinar com muitos dos meus looks também. É bem nesse estilo... Quando começou, né? A ter essas tiaras nó. De veludo. Muito bonita. E essa daqui eu acho que eu também não usei ainda. Porque ela... Eu achei ela um pouco, assim, mais... Não sei bem que agora eu ia falar que eu achei ela um pouco mais... Cara de menininha, assim. Menina mais nova. Não sei. Talvez um pouco... Não, que eu seja velha, né? Mas vocês entenderam. Tipo, talvez um pouco mais juvenil. Que é de coraçãozinho e tal. Mas agora colocando assim... Ela ficou parecendo um poá, né? Ficou parecendo de bolinha. Então talvez com o look todo preto fique legal. Gostei. Ah, e essa aqui eu fiquei apaixonada. Eu já usei ela também. Fica belíssima com look beige e tal. Fica super elegante. Look preto também ficou bem bonito. Porque ela é de xadrez. Eu acho que o xadrez fica muito estiloso em acessórios. Agora essa outra caixinha que eu vou mostrar pra vocês... É a caixinha luxuosa. Tiaras chiques. Essas são aquelas tiaras que tem pedra, que tem brilho, que são mais elaboradas. Essas aqui eu não uso tanto no dia a dia. Às vezes eu até uso no dia a dia pra gravar alguma coisa mais diferente. Pra gravar algum penteado, alguma aula pro clube. Mas assim, no geral, dia a dia mesmo, eu tenho mais dificuldade. Até porque elas são mais glam, mais glamurosas, mais chiques. Então tem essa daqui, que eu usei ela esse... Essa daqui, na verdade, eu usei no dia a dia. Usei até pra ir na casa de uma amiga, tá? De tal, só que eu tava com o cabelo solto. Eu acho que essa aqui fica mais bonita com o cabelo solto. Porque ela é naquele estilo bem alta, né? Então eu usei um cabelo solto. Essa também é a Gemily. Acho que quase todas essas aqui que eu vou mostrar são da Gemily. Se não for, eu falo de qual loja é. Ó, tem essa verde aqui. Eu achei essa aqui chiquérrima. Com verde esmeralda. Achei ela muito chique. Eu acho que com um penteado baixo, assim, pra usar pra ir numa festa, num casamento, num evento, vai ficar um luxo. Até com um coque, assim. Olha só como ficou princesa. Eu amei. Eu acho que o verde fica muito bonito com rosa. Tá? Faz um contraste. Se você tá com a roupa rosa, alguma coisa nesse tom e coloca um acessório verde, fica um luxo. Fica muito chique. Essa daqui também eu já usei. Eu tenho um pouco mais de dificuldade também de usar. Eu consegui usar. Eu fiz um coque baixo, assim, e tal. Mas como ela é mais alta, eu também tenho essa dificuldade. Eu sei que tem gente que ama, né? Só usa essas tiaras mais altas. Mas eu ainda estou me adaptando. Essa daqui eu comprei aqui na E mesmo. Na Elite. Eu amo essa. Eu acho ela maravilhosa pro dia a dia. Super básica, assim. Ela tem esse brilho, mas ela é básica, sabe? Dá pra usar no dia a dia, assim, tranquilamente. Eu amo. E ela não é muito alta. Ela é média, assim. Então é super tranquila de usar. Aí tem essa daqui que é mais alta. Essa não é da Elite. Essa é da Gemini. Eu achei ela muito bonita também. Ela já é um pouco mais tchan, né? Pra você usar numa ocasião, assim, talvez um pouco mais glamurosa. Eu achei ela maravilhosa. Mas você sabe que no dia a dia também dá? Porque por ser preto, né? Acaba que fica sendo mais básica. Essa daqui eu achei super estilosa. Super diferente. Ela é preta no veludo. Aí tem essas aplicações aqui, sabe? Eu achei ela bem charmosa. Essa daqui também eu achei bem legal. Porque ela tem um tom de azul marinho. Então ela acaba que dá um charme, ó. Tá vendo que ela destaca mais? Às vezes o preto, no meu cabelo, não realça tanto. Se você também tiver o cabelo, assim, mais escuro, né? Talvez não realce tanto. Pra as que são loiros, o preto fica... Dá aquele super contraste, né? Fica bem legal. Mas aqui, ó. Então essa daqui acabou realçando um pouco mais. Aí agora tem várias, assim, com bastante pedraria. Ó, tem essa que é verde com rosa. Eu achei muito bonita. Gente, essa daqui é um regaço. Eu quero muito conseguir usar ela logo. Ela é belíssima. Eu tinha até... Gente, eu tinha até esquecido. Essa é muito linda. É muito linda. Olhem isso. Que primor. Essa daqui, essa daqui tem que ser pra uma ocasião, pra uma festa. Um negócio, assim, bem chique. Porque é quase uma coroa. Olhem só. Muito chique. Essa aqui eu acho que é tipo uma coroa. Ah, essa daqui... Dessas que eu tô mostrando, essa daqui é da Elite. A única que é de lá. Eu já fiz a penteado com ela também. Vocês gostaram bastante. E aí tem essa daqui, que é da Vistami. Veio com uns looks da Vistami uma vez e eu amei também. Então, uma dica, assim, pra esses acessórios com pedrarias e aplicações. Ah, tá faltando duas tiarinhas. Eu tenho mais duas de pérolas. Que são bem fininhas, bem delicadas. Só que eu emprestei pra minha cunhada, pra ela usar no batizado da filha dela, né? Que é a minha filhada. E aí tá com ela. Depois eu vou pegar e tal. Mas, enfim, aí não deu pra mostrar aqui pra vocês no vídeo. Mas elas são de pérola, só que são mais fininhas, mais delicadas. Que eu uso bastante também. Então, dicas. Eu acho que vale a pena ter algum ou um ou outro acessório de pérola. Porque pérola é super clássico, né? E é fácil de combinar. Então, já dá aquele up ali no dia a dia. Então, eu gosto de ter. Talvez valha a pena você investir em uma ou outra tiara, assim, um pouco mais alta, um pouco mais estruturada. Pra quando você quer trazer aquele estilo a mais, aquele glam, aquela coisa assim mais glamurosa. É legal. Mas se não faz seu estilo, essas assim, ó, tem pedrinhas. Ficam muito legais, sabe? Ficam delicadas. Mas, ao mesmo tempo, a pedra, ela é um acessório que traz uma... Não é seriedade. É tipo uma... Ela dá uma roupostecida no look. Tipo, dá um... Como que eu posso dizer? Se você quer passar, talvez, mais maturidade, mais... Um poder a mais, assim, no look, um negócio... A pedra, ela tem esse charme. Foi até a Célia Leite que me ensinou isso uma vez. A Célia, ela é consultora de imagem. Ela falou que a pedra, ela agrega mais valor pro look, sabe? Então, essas pedrarias, assim, acessórios, podem trazer essa... Podem agregar mais pro seu look. Aí, agora, é a caixinha das presilhas. Eu tenho bastante aqui também. A maioria são da Gemini também. E aí, se não for, eu falo aqui com vocês. Presilha. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Inclusive, esse look meu pede umas presilhas, né? Eu tô vendo que ele tá faltando alguma coisa. Porque o brinco não é tão grande, então acho que eu posso usar umas presilhas. Deixa eu ver aqui qual que vai ficar legal. Parece que eu gostei dessa daqui que eu coloquei. Vou deixá-la aqui por enquanto. Depois eu vejo. Então, tem essa. E aí, uma que é parecida com ela é essa daqui, ó. Talvez até essa fique melhor do que... Deixa eu ver qual fica melhor. Vou deixar essa daqui por enquanto. Que é nesse estilo bico de pato, sabe? Eu achei elas muito estilosas, essas presilhas. E aí, tem também essas, assim, de pérolas. Que são super femininas, super charmosas. Tem várias, assim, com pérolas. Tem essas aqui com pedrinhas e florzinhas. Que fica bem legal. Eu acho que o segredo... Algumas de vocês até me perguntam... Ai, como não ficar infantil e tal, usando presilha. Eu acho que vai muito do jeito que você coloca presilha. Do penteado que você faz e do look que você tá. Se você já coloca muitos elementos que são, talvez, femininos demais. E com muita florzinha, muita estampa, muito tom pastel, não sei o que, tá, né? E aí, você coloca acessório, assim... Talvez, dê uma infantilizada. Então, é cuidar mesmo, assim. Saber equilibrar o look, sabe? Às vezes, você tá com um look mais, assim, mais maduro e tal. Peças alfaiataria, peças retas, cores básicas. Ou cores... Um look monocromático. Mesmo que seja colorido, né? Mas mais monocromático e tal. E aí, você coloca as presilhas. E elas não vão pesar ali, sabe? Elas vão simplesmente trazer um estilo a mais. Mas não vão infantilizar o look. E aí, vai muito do penteado também, né? Sei lá, se você faz um penteado muito infantil e bota a presilha... Aí, não dá certo. Tem essas outras aqui também, com pedrinhas. Tem essa daqui, que é prateada. Estilo essa que eu tô usando. Eu acho que essa aqui eu vou ter muita dificuldade. Porque eu praticamente não uso nada prata. Mas vamos ver. Tem essas, ó. Que são com florzinhas. Essas aqui, que me lembram muito as tiaras, né? Que eu tava mostrando. Que tem essas aplicações de pedrinhas. Esses biquinhos de pato, que são tipo acrílico. Eu acho que fica muito estiloso. Mais esses nesse estilo, ó. Bico de pato, acrílico. E aí, tem mais algumas aqui, ó. Tem essa. Essa aqui. Essa aqui foi da Elite. Ah, essa aqui também foi. Eu achei ela bem bonita. Só que eu ainda não consegui usar. Ela é um pouco diferente, né? Colorida e tal. Mais de pedrinhas. Pedrinhas. Essas aqui de coraçãozinho. Essa daqui é super delicada. Pra quem ainda tem dificuldade, ó. Fica bem legal. Pra quem não é acostumada, né? E quer começar a usar acessórios. Tem essa daqui também. Super delicada. Essa. E aí, tem essas que são tipo grampinhos. Tão vendo? Ficam super delicadas também. Pra usar em penteados, assim, de festa. Sabe? Fica bem legal. Elas são tipo grampinhos mesmo. Ó. Então, a minha dica quanto a presilhas. É você buscar presilhas que sejam fáceis de colocar também, sabe? Porque tem acessório que é chato de prender, de colocar. E essas aqui, ó. De bico de pato. Eu acho elas muito práticas. Que foi essa daqui que eu coloquei. Eu acho que vale a pena. Essas estilo tic-tac também, né? Eu acho que vale a pena. Porque essas de grampo aqui, ó. Pro meu tipo de cabelo, às vezes fica um pouco mais difícil de encaixar. Mas dá pra usar também. Mas é porque essas bico de pato pro dia a dia. Você só vai e coloca, assim, muito fácil, muito prático. E aí, a questão das presilhas vai muito do seu estilo e do seu gosto também. Eu acho que se você não é tão ousada. Você não tem esse tanto costume. Talvez investir nessas com muita coisa, assim. Muitas pedrinhas, muitos enfeitos e tal. Você vai acabar nem usando. Então, às vezes, ir numa mais básica, assim, douradinha. Ou numa que tem pérolas, assim, que é mais clássica. Pra você, seja mais fácil, sabe? E aí, se você também tem dificuldade, começar colocando mais atrás. Sabe aqueles penteados meio preso que você coloca uma presilha aqui atrás? Talvez, assim, seja mais fácil pra você começar a usar. Porque esses penteados que você bota a presilha aqui na frente, acaba chamando mais atenção, né? Então, você pode fazer um coque, colocar a presilha aqui. Deixar o cabelo solto, fazer um meio preso e colocar a presilha lá atrás. Então, é uma forma de você começar a usar, né? A se ver com mais acessórios. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mostrando, né? Pra vocês, dando dicas. Aqui tem alguns cintos e... Enfim, tem os meus outros acessórios. Tipo, brinco, colar e tal. Só que já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro todos os meus acessórios. Acessórios mesmo, assim. Todos mesmo, né? Brinco, colar e tal. Então, não mudou muita coisa desde então. Por isso, eu acabei nem mostrando. O que mudou mesmo foram esses acessórios de cabelo. Porque eu acabei comprando e recebendo vários, né? Então, eu decidi mostrar aqui pra vocês e dar essas dicas. Me contem aqui se vocês também amam acessórios de cabelo assim como eu. Se vocês também acham que transformam o look, transformam o dia. Dá aquele up, dá aquele ânimo, o day after. Me contem aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!